Quer dizer que a Secretaria de Educação, ela gera os programas, né? Gera a biblioteca de programas. É, eu confesso, eu não uso a biblioteca, eu monto o meu próprio material. Mas existe sim uma biblioteca. E tem um acervo bibliográfico rico, eu já até comentei com os pais de vocês em reunião. Nós temos, tanto provenientes da Secretaria da Educação, do governo federal, da aquisição própria da escola, de doações. Nós temos uma boa biblioteca. Às vezes a gente não tem assim, a quantidade de livros para distribuir para todos os alunos. Mas a gente compartilha, se dá um jeito, a gente busca uma alternativa, né? Sempre há, quando não dá para entregar para você, a gente manda aí uma lista de livros lá, a gente traz para a sala, faz empréstimo, sempre dá essa maneira. Ou seja, a televisão está cumprindo sua função? Ela é um instrumento, é um instrumento. Que ajuda muito, né? Com certeza. Todo não está com defeito, tem luz que a gente tem que mandar arrumar. Isso é normal. Isso é normal. É bom para vocês. Obrigada. Obrigada.